Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Mais uma pescaria, pescaria agora aqui no Rio Atumã, um lugar que eu amo pescar Rio tá cheio ainda, mas vamos ver se sai alguns peixinhos aí pra mostrar pra vocês Só lembrando que todo o material que eu utilizo aqui eu tenho apoio da Norte Pesca Lá na Rua dos Barés, número 118 em Manaus E aí, se vocês puderem prestigiar a loja Tenho certeza que vocês vão gostar muito do pessoal lá, do atendimento e dos preços também Que vão agradar muito vocês, tá bom? Vamos nessa, valeu! Vai lá, vai lá, destroyer aqui ó, paquinha na destroyer, Rio muito cheio Olha lá, peixão já hein A Norte Pesca tem dessa isca Show de bola Olha o peixão aí ó Essa isca aqui ó, peguei muito peixe com ela no passado ó Esse ano tá começando a temporada Vou dar um abraço aqui pro meu amigo Tibério Aqui que tu perdeu ó, vários peixes mano A ponteira Você se lembra meu amigo, quando estourou seus neps, sua linha No mesmo lugar foi aqui Só o Clamato tá filmando aí, vamos ver se a gente pega mais um Acabamos de perder um peixe grande aqui É isso aí, parece que saiu um aqui O que tá indo no vento né, Calma? Mas foi, ele perdeu, tiveram perder o... Ziguezara, ziguezara, ziguezarão Torou o bicho Torou, peixe e tudo É ali que tem, aqui não ainda Mais um paquinho aqui na tomão ó, isca e usury ó Disponível na Norte Péssica ó Tem uma gama de iscas da usury Iscas consagradas já no mercado Ó o paquinho que pegamos na meia água Rio tá cheio né, então a gente tem que Apelar pra meia água Vamos dar a vida pra ele Olha que lindo Assim ele vai tranquilo Bora Valeu Vamos lá Essa gravada não pega né Ai mas é muito bom quando ele vem Ai tá aqui embaixo Será que ele vem acompanhando ou ele tá aqui no meio Deixa, deixa a isca, a profundidade embaixo do barco Meu amor de Deus, vocês ouviram isso aí no vídeo hein Que cavalo aqui cara E aí pessoal, final da tarde aí, primeiro dia de pesca A gente pegou aqui ó, uma entrada de um lago E por incrível que pareça ó, tem gente, muita gente que trabalha meia água assim né Com toque de vara Só que dessa vez eu joguei no mesmo lugar e peguei dando toque de vara pra cima Pegamos vários peixinhos bons aqui já Pegamos vários peixinhos bons aqui já Peguei, tá gravando aí? Peguei, tá gravando aí? Peguei, tá gravando aí? É isso aí pessoal Gripe Beleza Esses pequenos, vocês tem que tomar cuidado Que são os que podem causar mais acidentes Olha como é que tava o gigue do meu amigo Flávio ó Ó a pelanca, saiu já Show em Cleomar. Olha lá, bateu demais, vai embora, quer ir não, foi embora lá para ele. Graças a Deus agora botou muda, agora ele tava mais secando de faia. Desculpa. Olha lá no final daquele capimzinho lá, ó. Arremessa, a gente arremessa daqui. Caralho. Figuezão? É. Opa, esse melhorou. Solta, solta, olha, deixa eu filmar. Pesado o peixe. Uhuuu. 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 Olha o cara que dorme aí. Charutou o gig, pessoal. Gig do Flavião. dá um abraço para o Flávio para o Xtreme GIG a Suzão pode levar é nóis tá pego vou pegar aqui na alça logo é no GIG pessoal é no GIG aí galera a pescaria começou agora olha aí peixão no GIG do meu amigo Flávio olha lá show 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 demais vamos tirar uma foto e soltar ele valeu aqui ó GIG do Flávio olha pessoal o melhor GIG que tem antirroso vamos dar vida para o peixe olha o bitelo aqui ó 4kg de peixe já foi pacão olha o Thiago show and we know how to be a hot mess Transcrição e Legendas Pedro Negri